Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos responder aqui mais algumas dúvidas importantes aqui. Eu quero falar com você a respeito do uso de campeão extrajudicial. Nós sabemos que no Brasil nós temos 36 espécies de uso de campeão e também sabemos que, de fato, nós temos três procedimentos. O procedimento judicial, o procedimento administrativo e o procedimento extrajudicial. Então, o extrajudicial é feito através de uma escritura pública no tabelão de notas e, posteriormente, eu levo essa escritura pública com os documentos e eu devo levar a registro no cartório de imóveis. Então, eu só posso comemorar quando eu consigo, de fato, o registro. Essa é a ideia, é assim que funciona. Então, vamos juntos estudar esse assunto. O passo a passo do uso de campeão extrajudicial, eu estou fugindo do Poder Judiciário. Nem sempre dá para fazer isso, mas, quando necessário, quando possível, é muito bem-vindo. A lei de registros públicos, o artigo 216-A, a Lei nº 6.015, nº 7.033, esclarece muito bem as situações que eu possa, de fato, usufruir desse procedimento. Da competência da uso de campeão extrajudicial. A uso de campeão extrajudicial, gente, ela deve ser processada no registro de imóveis da circunscrição imobiliária em que se situaram imóveis do capinho. Ainda que seu registro esteja em outra circunstância, circunstrição, competência, o termo que você quiser usar, eu vejo que não, numa região do país, a gente fala circunstância, não gosto muito desse termo. O termo mais utilizado na linguagem dos cartórios é a circunscrição, não é o termo mais utilizado. O que muitas vezes acontece é ter um imóvel estar situado em mais de uma circunscrição, isso é comum também. Eu trato para você que o requerimento, gente, tem que ser feito ao cartório de imóveis, então, escritura pública, tabelião, requerimento de registro cartório de imóveis. Então, assim, o requerimento deverá ser processado em qualquer deles, quando existe essa duplicidade de competência, circunscrição, e, nesse sentido, ao final, se procedente o pedido, caberá o interessado apresentar a certidão da matrícula a outra circunscrição para o registro. Quem pode requerer o uso de capião extrajudicial? Pode requerer pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Observações importantes. O espólio não pode postular o reconhecimento extrajudicial do uso de capião. O judicial também não, é a regra do jogo. Já em relação ao falecido, ou seja, o possuidor, seus herdeiros, o sucede na posse. Quem sucede é o possero e não o espólio, cabendo a eles alegar o sucesso, parece o Tiririca falando, né? Possessiones. Sucesso. Lembro Tiririca. Mas é o termo latim. Sucesso, possessiones. Isto é a aquisição da posse pelo direito hereditário, tá? Então é importante. É necessária a apresentação da ata notarial? É obrigatória. A ata notarial do uso de capião. É necessária a presença do advogado? Sim, é obrigatório também. O requerimento de oficial do registrador deve ser subscrito por advogado. Advogado, se o requerente é advogado em causa própria, inclusive, eventuais correquentes, né? Inclusive, o cônjuge, deverão estar representados por advogado. Sim, será exigida a representação, ou seja, a procuração. Como é feito o requerimento? O requerimento tem que seguir as regras do artigo 319, o qual é o processo civil? Fato, endereçamento, fato, pedido, fato, endereçamento, fato, direito e pedido. Como se fosse uma petição inicial. Então deve expor os fatos, os fundamentos e os pedidos, tá? A observação, havendo vários herdeiros e sendo um deles o requerente, alegando posse exclusiva, não pode ser admitida o uso de capião. Então, importante. Quais são os documentos que devem instruir o requerimento? Ata material, de forma obrigatória, e documentos que provem a posse, declarações de pessoas, para atestar a posse, declaração de requerentes, relação de documentos apresentados, inclusive, o 216-A, tudo isso, a ERT, né? ERT, assinado por profissional devidamente fiscalizado, né? Do CREA, CAL, então isso é importante também. É feita a prenotação e ocorre a atuação da qualificação para o devido deferimento ou não do registro, tá? É assim que funciona na prática, é desse jeito, tá bom? Um abraço a todos.